Senhoras e senhores, saltações! Aqui que vos fala, Leandertão. Falamos direto da Geltomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Você não está me vendo na tela, mas você saiba que eu estou testando o microfone novo. Sim! Até que fica o microfone novo. Deixa eu falar um pouco mais baixo para ver se fica melhor. Neste exato momento eu estou falando mais baixo e eu quero o seu feedback, se você está conseguindo me ouvir bem. Estou atrás de uma caminhonete. Você está me vendo? Se você não está me vendo, estou atrás de uma caminhonete do Nene Gambá. Certo? E eu quero ver com vocês o áudio se ficou muito bom. Beleza? Está vendo essa W4 Branca aqui? Eu vou dar a volta atrás dela, certo? Para nós ver essa revisão, troca de ordem desse W4 Branca. E eu quero ficar atrás dela aqui agora. Como é que está o áudio? Fala aí nos comentários. Sou de bola. Vocês estão vendo a Zizitop. Olha que magnífica. Olha que coisa magnífica. Essa cor sensacional. Hylux da seu parceiro cinza. É impressionante. Beleza? Essa F1000 foi uma descarga. Ainda estamos na Zizitop. E eu estou falando à distância. Certo? Ufa! Estamos à distância. E mostrando agora a F1000 para vocês. Que vão ficar com vontade de esquecer o vídeo. Mas eu perdi os arquivos. Portanto, vamos aguardar. Sou de bola. Vou encerrar essa gravação agora. Que era teste do áudio. E daqui a pouco a gente começa falando do serviço. Que é descrito o nosso. Chevrolet S10. Muito bem, senhoras e senhores. Comprei o microfone. Que eu acho que agora vai. Então, se eu tinha comprado. Comprei mais daquele. Que estragou com facilidade. Já comprei mais dois. Chegou um semana passada. Ficou embora. Não tinha a bendita entrada tipo C. E o vendedor falou que serve qualquer smartphone. E eu perguntei daqui para o C. Não respondeu. Eu acabei comprando. E eu precisava fazer um vídeo. Não fiz o vídeo. E chegou errado. Comprei outro. Agora estou testando aqui. Certo, senhoras e senhores. O que eu percebi nessa introdução. Que se eu falar muito alto. Parece que ficou um pouco estralado. Vou falar de maneira mais cadenciada. Mais coloquial. E vamos ver como é que fica esse quadrado do áudio. Se ficar beleza. Vamos levar. Vamos começar a gravar com este microfone. Que eu comprei. Show de bola, guerreiros. Agora. Vamos lá falar dessa S10. Certamente que sim. Quando eu falei S10. Eu falei meio gritando, né. Mas vamos lá. Agora eu consigo ficar um pouco mais longe. Também assim, ó. Certo. Vamos fazer o serviço protocolo águia mais famoso da internet. A troca de óleo de câmbio automático. Guerreiros, olha que interessante. No BDA sempre tem novidade, certo? Primeira novidade. Olha ele aí. Filho de dona Salete. Diego Samurai, guerreiros. Novo integrante da equipe. O farnamento dele já tá chegando. Guerreiros, olha isso aqui. S10. 69 mil quilômetros rodados. O famoso 70 mil. Fazendo a primeira troca de óleo de câmbio automático. Olha como é que sai. E o legal aqui. O que é? A gente vê o ímã, né. Então daqui a pouco a gente vai ver o ímã. Vai ver como que o câmbio chega com 69 mil quilômetros rodados. Show de bola, guerreiros? Qual era a novidade? O cliente, guerreiros, ele teve um problema com o cachorro comendo o fio da camionete dele. Certo? E o cachorro com o meu fio e o rapaz soldou um fio errado, cara. E ele camionete não andava, não andava. Olha ali. Olha o motor, né? Menino Chinês 2, tá fera aí, menino Chinês 2. Samurai, ficou legal o nome do Samurai, guerreiros? Vocês querem menino Chinês 2. Não, menino Japonês. Ou então você vai ser um menino Japonês, ou então você vira um menino Chinês e o menino Chinês vira um menino Japonês. Aí, guerreiros, só o Japonês que aparece, né? Aí, guerreiros, vamos lá. Olha lá o reparo do menino Chinês. Sim, quem fez o reparo que foi o menino Chinês? Tá o Samurai aqui, irmão, guerreiro, que fez a prova de óleo de câmbio automático. E vocês estão vendo aqui? E ele percebeu, guerreiros, que a gomete ficou doidona. Ficou o velocímetro marcando a 160, com a gomete quase parada. Aí, ficou dando soco. Aí, quando andava no passado de 70, 71, segundo ele. No passado de 71, ele falou que vai estar errado, tal, tal. Aí, ele ligou aqui, falou que o menino Chinês. Aí, ele ligou e falou que o menino Chinês é na sexta-feira passada, hoje é uma segunda. Semana passada, falou com ele. Aí, trocaram a ideia, aí ele foi lá e deu uma olhada nos fios, viu um, que é um chicotinho, né? Tinha um amarelo e preto, um soldado invertido, com lilás. Aí, ele desinverteu, prendeu, tá lá, resolveu a camionete. Aí, veio aqui, pra gente acabar de acertar lá as emendas. Você viu ali o conduíte passado. E, trocar o de câmbio e de diferenciais, guerreiros. Então, guerreiros, essa aqui é o S10 Flex. É Flex, né? É Flex, né? É Flex aqui. 2.5 Flex, vamos dar um toque de câmbio automático e diferenciais. E, vamos aproveitar, pra gente observar essa camionete, o óleo diferencial dianteiro, guerreiros. Mas, temos que a gente não observava um óleo diferencial dianteiro de S10 Flex. Então, vamos fazer isso aqui. Flex, não. De S10 como um todo. Vamos dar uma olhada nessa Flex aqui e vamos dar uma olhada na camionete. Como eu falei pra vocês, das camionete Flex, essa aqui é um belíssimo modelo. Inclusive, superior a Raylux em alguns pontos, beleza? Superior até mesmo a Raylux Flex. Esse motor bem moderno aí. Show de bola? Vamos fazer aquela troca, protocolo Agra desses... Dessas... Dessas... Dos óleo aqui embaixo, vão tirar o carro e vão dar uma olhada no rimão como é que tá. Aliás, a S10 não tem ímãs, né? Ela tem um ímã só. Show de bola, guerreiros? Então tá aqui ó, essa SW4 aqui, tá com 87 micro-ondas rodados. Eu fiz a troca de óleo e filtro dela, fiz a revisão de óleo e filtro. Eu passei pro cliente, olha, somente atrás da nós trocar o óleo de câmbio. Se ele autorizar, eu vou mostrar pra vocês essa troca de óleo de câmbio dessa SW4 e mais da S10 ali. Show de bola? Show de bola. E como eu falei pra vocês, é um vídeo de escrito nosso. Na verdade, eles têm um parente lá no Paraná que é escrito nosso e ele falou assim, olha, se for precisar de mexer na caminhonete, você leva aí na águia aí. Aí ele precisou e trouxe aqui. Legal, né? Ele falou, mas como é que você tá no Paraná e sabe daqui? Se não, eu não sabia. Pô, Rizé Guerreiros, internet é isso, né? A internet aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Não, nada a ver. Mas enfim, show de bola, não é isso? Vamos lá que eu vou fazer assim. Vou dar uma pausa agora pra ele me ouvir o vice-áudio, como é que ficou. E a gente continua na gravação desse vídeo da S10, vídeo de sabadão. Mais um vídeo de sabadão. Agora olha o que late dessa dupla. Milionário. Samurai. Aí eu falo pra vocês, aqui tem valor, hein, Guerreiros. Não troco por nada nesse mundo. Não, melhor o sabor ainda tem que comer os feijão com nós ainda, né? Como quilo de sal. Mas tá tranquilo, tá? Então, Guerreiros, aí o detalhe, eu estou gravando sem o microfone agora pra gente fazer esse ano e depois. Olha o tanto de óleo queimado que fica dentro. Netão, não precisa tirar o kart, Netão, não. Aí você pega esse óleo queimado, todinho, joga pra dentro do campo novamente. Beleza, ou cabecinha de abóbora? Pelas barbas do profeta, senhoras e senhores. É cada um, gente, escuta. Mas veja aí. Junta, nova e olha. Vai na mesa lá. Olha aqui, gente, o ímãs. Chega, tá grosso. Chega, tá grosso aí pra 60 mil quilômetros, 69, né? Então, Guerreiros, olha o filtro. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui o filtro da S10. Este cidadão aqui. Certo? Sai inteirão assim. Tem um pescoção pra riba. E olha o óleo aí, Guerreiros. Cheiro de queimado, Guerreiros. Nossa, cheiro de queimado. Olha ali aqui, senhores e senhores. A S10, certo? A S10 tem um ímã só. Vocês estão vendo? Agora deixa eu mostrar pra vocês o negócio. Olha no meio do ímã, entre o ímã e o apoio dele. Olha lá. Vocês estão vendo que tem limalha no meio do apoio do ímã aí? Estão vendo? Guerreiros, aqui, ó. Olha aí. Olha lá. Olha aqui, Guerreiros. Gente, vocês... Olha a altura que está essa sujeira, Guerreiros. Olha isso aqui. Olha aí. Gente, aqui dentro, ó. Está até fofinho aqui dentro, ó. Vou tentar arrapar aqui por dentro, ó. Meio gigante aqui. Olha na ponta do meu dedo aí, senhores e senhores. Olha o quanto de limalha que tem aqui. Olha isso. Olha aqui. Guerreiros de BDA. Olha o óleo ali. Olha o óleo ali. Esse aqui, ó. Está dentro do câmbio automático. Isso aqui, ó. Isso da minha mão aqui, ó. Dentro do câmbio automático. Não precisa tirar o cárter, Netão. O Boris. Tem um maluco que falou que precisa trocar o filtro. Se a pessoa, gente, alguém falar que não precisa trocar o filtro, e a pessoa, é melhor fazer o coador de café com... Repetir o coador, olha aí. Impressionante, né, Guerreiros? Então, senhores e senhores, escrito nosso aqui. Escrito nosso que ficou escrito, que o parente do Paraná falou pra ele. Aí ele falou, não, vou lá então. Precisou vir fazer o serviço aqui. Estão fazendo aqui a troca do alicâmbio automático. O serviço mais protocolar que tem. Aí, Guerreiros, o câmbio automático. O câmbio automático, você já viu, né? Fazer o filtro. Então, a ver esse filtro, Netão. Eu falei, eu vou fazer um vídeo, eu estava esquecendo de fazer o vídeo, joga fora a peça e vai embora. Essa peça aí tem que ir lá pra aquele galão de produtos contaminados ali. Ô, mulher, na instalação do 4, ele vai trocar o do câmbio também, ou não? Ó. A branca lá. É, eu tô esperando o orçamento, eu coloquei. Ah, colocou, né? Então, beleza. Ó, Guerreiros, eu tô com a pastilha. Deixa esse 10 aqui, né? É dela? É 10. Muito bem, Samurai. A farda do Samurai tá chegando, Guerreiros. Farda nova. Pastilha. Dianteira. Esse 10. Perodo. Cerâmica. Olha lá, Guerreiros. 15% maior frenagem. 35% maior conforto. 40% maior estabilidade. Menos pó nas rodas, tá vendo? Pastilha de cerâmica de última geração. Então, Guerreiros, a gente adotou aqui na Águia. Pastilha de cerâmica. Deixa eu virar de frente agora, pra falar com vocês. Primeiro, pra testar, igual eu falei pra vocês. Pra testar o áudio. Tá bom? Melhorou? O que você achou? Certo? Vou testar o áudio. E agora a gente vai gravar. Vamos ver agora como é que ficou. Eu vou decidir se eu vou gravar esse vídeo com o microfone ou sem o microfone. Eu vi nas configurações dele que tem como você diminuir o poder de captação dele de áudio. Que ele é forte, né? É bem forte o poder de captação dele. Tá show de bola, Guerreiros? É isso aí. Olha que chegou ali, Guerreiros. Sangue espanhol. Oh, máquina. Acabou de entregar aqui, ó. Olha aí. 5,30 tuba de bogado. Netão, eu não consigo achar nem de litro, Netão. Como você acha de 200 litro? Olha aí. Pois é. Essas são as vantagens da gente ser autorizado o repessoque no stop, né? Entendeu? Ser rependedor. O pessoal mantém o stop. Show de bola, Guerreiros? Aí vamos ver, certinho, o que vai fazer nessa SW4 aqui. A gente volta a falar. Por enquanto, foi a toma de óleo do motor e filtro, né? Você conhece o protocolo Águia. Olha só, Guerreiros. O óleo escorreu aqui. Certo. Verdade. Mas que a Dectar continua escorrido. Não. Pegou e limparam aquilo através do chassi. Para não ficar aquele óleo pingando aí. Pequeno detalhe faz toda a diferença, né, Guerreiros? Faz toda a diferença. Mas show de bola. Bora lá. Olha ali, milionário. É um homem de ouro, Guerreiros. É quase que o produtor desse canal. Ele falou assim, eu posso lavar aqui? Falei, pode. Ele falou, olha, filmou por fora? Falei, é mesmo, hein? Guerreiros, aquele detalhe do protocolo Águia, ó. Tem um pouco de resíduo do óleo queimado ali. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha o cárter por fora, como é que saiu. Certo? Olha aí como é que saiu o cárter por fora. E aqui, eu tô por dentro. Olha a sujeira do ímã. Então, Guerreiros, agora sim, vai passar pelo protocolo Águia. Certo? Limpeza total aqui. Então, vamos ver o seguinte. Vou botar pra vocês aqui, aquele ano e depois. Então, vamos. Eis o protocolo Águia. Olha aí, Guerreiros. A higienização desta peça aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Olha que sensacional. Nota 10. Olha os parafusos aqui, Guerreiros. De fixação do cárter. São esses parafusos aqui, ó. Eu não mostrei como é que eles saíram, mas vocês fazem ideia, né? Olha isso aqui. Então, Guerreiros, é desta maneira que a gente troca de óleo de câmbio automático aqui na Águia. De qualquer caminhonete. A gente faça a troca, é assim. Higienização desse card. Limpeza do ímã. Lembra do ímã, Guerreiros? Lembra do ímã que enfiava a mão aqui? A unha tá até suja ainda, ó. Enfiava a mão aqui, Guerreiros. Vai vir um engraçadinho e falar assim. Netão, a gente tá pintando a unha, Netão. Tô pintando a unha da sua irmã. Olha aqui, Guerreiros. Olha lá. Olha aí. Não, o ímã até melhora a magnetismo. Olha só. Olha a lapada, querida. Olha aqui, ó. É isso, meu amigo. E eu ouvi gente falando que não precisa fazer isso, Guerreiros. Olha só, Guerreiros. E claro, né? O gran finale. Pintado o card por fora. E tá aqui o manualzinho, Guerreiros. Devidamente visível. Não pintamos em cima do manualzinho. Show de bola? Então, Guerreiros, se você gosta de um serviço nesse padrão, precisa que a gente goste do seu veículo assim. Entende que o seu veículo, a extensão do seu corpo, que a sua camionete é uma guerreira, uma ferramenta, leva e traz no seu serviço. E você quer o melhor pra ela, é aqui no Protocolo Águia. Com um serviço dessa qualidade, usando lubrificantes Repsol. Beleza, senhores e senhores? E aditivos Bardal. Nota 10, né? Nota 10. Vamos remover aqui, Guerreiros Olhos. Olha, pera, 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 pera. Olha lá que vocês viram. Vocês viram? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vamos remover aqui, Guerreiros Olhos. Olha, pera, 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 pera. Olha lá que vocês viram. Vocês viram? Você viu, Messia? Uhum. Guerreiros, você viu o que foi o primeiro ali? Pera aí, Messia. Vem lá lá. Tira a mão da frente um pouquinho aqui, meu filho. Está bem vendo o foco. Vai lá. De novo, Guerreiros. Aí. Vamos tirar ali. Olha lá. Olha isso. Vocês viram a água pingando aí? Olha lá, Guerreiros. Óleo diferencial dianteiro do S10. Troque junto com óleo do motor. Vocês viram na primeira tirada ali aquela água que escorreu? Ou então, a água com óleo, ele fica assim, ó. Leitoso aí, ó. Olha isso. Olha aí. Vamos ver. Olha isso aqui. Essa mancha assim desbranquiçada aqui, ó. Olha lá. Cê tá doido, motorista. Olha lá. Então, Guerreiros, não se esqueçam. Óleo diferencial dianteiro do S10. Troque com 10 mil. No máximo, no máximo, no máximo, 20 mil. Não, Netan, se olha para durar 50 mil. Que tá, gente. Já eu sei. Óleo de transição dura 50 mil. Verdade. E eu ensino isso aqui nesse canal. Mas o fato, quando entra o fator contaminação, aí a contaminação torna-se urgente ou mais frequente a troca dos fluidos ou óleos lubrificantes do determinado componente em questão. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Olha, solta lá a micela, abriu. Olha aí, Guerreiro. Óleo saindo. E no visual assim, né? A gente pensa, por que que o dianteiro se deteriora mais que o traseiro, né? Dentre umas explicações, claro... Ah, fala nisso, ó. Soltando óleo na tração também, Guerreiro. Olha lá. Tá bem queimado, hein? Olha só. Então, o que acontece? No diferencial dianteiro, na S10 em particular, tem essa contaminação por águas, lama e tal. Em outros camionetes, alguns sugerem que é o fato de estar perto do motor e aquece esfria muito mais. Não sei, mas vocês já perceberam essas trocas de total de educação? Que o diferencial dianteiro, por ficar mais parado que o traseiro. O traseiro que andou, rodou, tá rodando junto. Se movimentou, ele tá rodando junto. Eles ficam até um pouco mais limpos. Gente, quilometragem é quilometragem, certo? Chegou na quilometragem de troca, tem que trocar. Quilometragem é quilometragem. Então, show de bola. Netão, mas o óleo da cor do óleo do câmbio não valeu. O óleo de câmbio é uma outra natureza de funcionamento. Mas, na verdade, toda a coloração do óleo, quando ele perde muito o seu tom original, seu cor original indica uma contaminação. Tanto é que vocês viram a cor que fica o dianteiro. Esse aqui, esse aqui tá acinzentado. Ele é vermelhinho, tá acinzentado. Ele tá um marrom, vamos dizer assim, cidadão. Tá um marrom. Então, guerreiros, tem que ser feito na quilometragem. Aqui, tudo original, esses fluidos. 70 mil, famoso, 70 mil quilômetros. Aquele detalhe, ó. Escorre bem ali, escorreu bem aqui, ó. Tá escorrendo aqui, escorrendo a dianteira. Show de bola. Olha lá. 69 mil km, certo? Que ano que é, Netão? 19, 19, 19. S10 Flex. Se não falei ainda, falarei agora. S10 Flex ali, beleza? Isso aí. Retomando a gravação, agora com o microfone. E eles vão falar a verdade. Olha o óleo, a cor desse óleo, que eles vão colocar aí dentro. Vai abastecer a bomba, certo? A bomba aqui na águia, vocês sabem, é separada assim, ó. Devidamente identificada, com o óleo que tá lá dentro. E olha a cor do óleo que vai entrar. Olha isso aqui. Em comparação com aquele óleo que saiu, guerreiros. Todo barrento, cheio d'água, olha o que vai entrar agora. Netão, você tem tudo a repsol aí, Netão. Tudo a repsol. Bom. Resolve o problema, guerreiros. É por isso que é interessante ter uma marca com repsol, guerreiros, que ela tem toda a linha, então você mantém o padrão, certo? Olha o óleo na mangueira, que vocês têm uma ideia da qualidade, olha isso. Sensacional, né? Sensacional, ó. Vamos abastecer a bomba. Nota dessa. Então, querido, você faz essa, e vamos, vamos, aquela mãe que a gente tem pra vocês. Vocês colocam o óleo, deixa escorrer bem, deixa ele sair pra fora. Quando ele sair pra fora, aí estará trocado, beleza? Não, e olha o milionário ali, querido. Veja o milionário aqui. Sabe o que ele tá fazendo, guerreiros? Ele tá isolando o manual de instruções ali, onde a gente vê o nível. Certo que aqui é uma noção de ver o nível, então vamos pintar o cárter agora. E ele tá isolando, guerreiros. Protocolo Águia é uma forma superior de manutenção automotiva. E eles, eu acho que nós estamos fazendo escola, hein? Tem um monte de oficina aí. Acabou de ser um inscrito do nosso, que do Goiás, que ia visitar a gente. Que agora, é o que aconteceu aqui, veio visitar e falar da caminhonete dele e tal, e o pessoal tá vendo que o cliente correta, a maneira que você tem que trabalhar é essa, é com qualidade, com melhores produtos, a melhor mão de obra, a sepicia total nas peças que vocês estão fazendo. Essa peça, a gente vai trabalhar nela, a gente vai fazer a devida limpeza no componente do que a gente tá mexendo. Tu vai lavar o carro e tira, mas se tu também quiser, vai lavar também, é que é assim, o cliente que manda. Ele tá aqui do meu lado, ele tá até rindo, deixa eu dar um alô pra ele aqui, dá um alô pra galera. Então, guerreiros, sensacional, tá vendo? O cliente fica ali olhando os serviços, tá aqui. Se você sentar do lado aqui, eu vou uma cadeira pra ele, um tereré pra ele. Não tem problema, gente, é até bom que o cliente veja o nosso serviço, a qualidade dos nossos produtos, e show de bola. Esse vídeo é um top de sabadão, né, guerreiros? Esse vídeo é legal pra caramba, né? Olha o que eu falo pra vocês, de horas dedicadas no seu serviço, tá vendo? E agora ele mesmo, samurai. Menino japonês. Outro menino, que agora é menino japonês, né? O bairro neio falou que agora é menino japonês. Eu vou dar um zoom lá no... Olha lá. Aí, guerreiros, você vai abastecendo, daqui a pouco vai merejar o óleo ali. Quando der a merejadinha, aí coloca uma borfadinha bem leve. Aí, aí você tira a bomba e você tem certeza que está no nível. Nívio, já vi cada coisa nessa... Eu não segui esse protocolo, olha lá, tá vendo? Certo? Aí você tem que deixar sair fora, tira a bomba, olha lá, que vai escorrer um pouco. Esse escorrido ali, olha lá. Esse escorrido garante, ó, um fiozinho de azeite, você tem aqui? Esse escorrido garante que está no nível. Certo, não pode deixar escorrer mais. Pode deixar escorrer bem pra não forçar a intertutas. Menino japonês, garante, ó. Então, você tem certeza aqui que vai ser... Ficar no nível. Colocar um fiozinho de azeite ali, é só... Colocar o bujão aqui, ó. Já parou, ó. Pingou, certo? Olha lá dentro, se eu não consigo filmar o nível aqui, eu não consigo ir. Mas, enfim, você viu ali, isso. Passa um empontado ali no bujão. Certo, guerreiros? Aqueles detalhes do protocolo águia. Olha lá. Limpa bem, limpa o ímã do produto. O bujão, guerreiro do diferencial, também tem ímãs, tá? Também tem ímãs. Fou de bola? Nota 10, né, guerreiros? Nota 10. Hum, você achou que ia reclamar agora, né? Se você acompanha o BDA 4x4, você sabe que nos bujões desses veículos existe uma regra para montar os bujão. Bujão é aquele parafuso ali que você drena e abastece o óleo. Em caminhonete, guerreiros, geralmente, em algumas marcas, Hilux principalmente, tem um bujão que tem um ímã e um que não tem ímã. O que tem ímã vai sempre embaixo. O que não tem ímã vai sempre em cima. Se você prestou atenção na hora de colocar aquele bujão ali, você viu que tá com ímã em cima, não viu? Se você acompanha esse canal, você falou, Netão! Você errou, Netão! Não sou perfeito, mas a gente tá agarrado na orelha aqui para entregar o melhor possível nas nossas capacidades humanas, beleza, guerreiros? Na S10, lembre-se, na S10, os imãs, os quatro imãs, os quatro imãs, os quatro imãs, os quatro bujão tem imãs, que é esse aqui e esse de cima, certo? E para ter uma prova cabal, guerreiros, aquele controle de qualidade da fábrica é branco, branco, tá vendo? Ó, branco e branco aqui. Portanto, guerreiros, na S10, os dois bujões têm imãs, mas isso não quer dizer que você não vai colocar no lugar que saiu. O de baixo vai embaixo mesmo, tá aqui, ó. Branco, branco e um em cima lá, vai lá. Show de bola, guerreiros? Aqui estamos abastecendo o óleo de trás aqui, guerreiros, olha lá. O óleo do diferencial traseiro, certo? Aquele princípio é o mesmo, entendeu? O princípio é o mesmo, você coloca um pouco, dá uma agorfadinha ali, para ele sair mais um pouquinho. Ó, uma dica que eu estou dando aqui, o pessoal vai aprender a tocar ali de caminhonete, né, guerreiros? O pessoal podia mandar uns valeu aí, né, Samurai? Mandar uns superchat, mandar uns... Show de bola, guerreiros? Vai abastecendo, olha, nem parece que está entrando, né? Você nem vê ele se movimentando ali. Vamos... Olha lá. Menino Samurai, menino japonês e menino Samurai. Dois filhos de Dona Salete, guerreiros. Semana que vem chega a fada dele, guerreiros. Fala isso, vai chegar a fada nova e todo mundo semana que vem. Inclusive, o menino Samurai. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Agora você tem certeza que abasteceu, ó. Aí você tira a bomba e confere ali, vai lá Samurai, pode tirar. Olha o óleo aí, tá vendo ele aí? Olha ele ali, ó. Olha lá ele lá. Olha aqui o talento que é isso. Limpando o bujão, certo? Ó, esse aqui é de cima e tem... E tem imã, beleza, senhoras e senhores? Então, na S10, os quatro tem imã. Olha lá, ó. Menino de ouro, você, hein? Mostrando a demonstração aí. Menino de ouro, me sinto. Beleza, guerreiros? Show de bola, né? Show de bola. Muito bem, senhoras e senhores. Fizemos a parte de baixo da revisão. Estamos na parte de cima agora. Fazendo a troca aqui dos filtros. Ó, o alojamento de ar foi removido. Deixa eu ver se tá lavando. Tá lavando. Ali, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Que beleza, hein, guerreiros? Olha aí. Olha aí, Samurai. Olha só, tá vendo? Fazendo a higienização do ar aqui. Certo? Que beleza, hein, senhoras e senhores. Olha só. Texas 2. Badal Premium. Show de bola, né? Esse óleo que caiu ali, ó. É do câmbio que era ali? É, né? Ou é da direção? Ó, aquele é da óleo do câmbio. Do câmbio. Direção. Direção elétrica, senhoretão. Esqueceu? Pois é. Então, galera, estamos continuando aí na revisão. Show de bola? Revisão. Protocolo Águia de Lubrificação. Vamos fazer a revisão de lubrificação nesta SW4. Assim como fizemos na S10, mas aqui será sem o óleo do câmbio, que ficará para uma próxima oportunidade. Certo? Muito bem, guerreiros. Esse produto aqui foram fornecidos pelo cliente, certo? Ele tem bastante, ele tem bastante, ele tem bastante, você vê se ele até está empoeirado ali, alguns fluidos, alguns lubrificantes ali. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Lembra que eu já falei que às vezes as coisas acontecem de duas vezes na oficina? Acontece uma vez, acontece duas vezes. Lembra que eu já falei isso? Quem é do canal aí sabe que eu já disse isso. Aconteceu de novo aqui? Para ele foi vendir um óleo, o sufixo A. Você assistiu o vídeo de sabadão? Sábado do Gambá. Esse vídeo aqui, ó. Neste vídeo, eu mostro ali um acontecido com o cliente nosso, com o inscrito nosso de Rondônia. E ele colocou no câmbio, olha o sufixo A, olha, não vai nem na direção mais. E o cliente trouxe, o cliente não, o comprador dele, quando é fazenda assim, guerreiros, tem até um comprador. Então, aí fizeram o serviço, né, fizeram, forneceram para nós os produtos, os insumos da revisão e, ó, Texamatic e ATF. Eu não estou falando da Texaco, a Texaco é uma baita domada de lubrificantes. No primeiro posto que eu trabalhei na vida era a bandeira Texaco, eu aprendi muito com a Texaco, sou grato. Então, não é um óleo ruim. O que eu estou dizendo para você é que esse óleo ATF, a Texamatic e ATF aqui, não é para a direção hidráulica de Hilux. Olha aqui, falando em troca, olha o milionário fazendo aí, ó. Olha só, retirou o reservatório e vamos dar aquela lavada. Esse óleo não é para a direção hidráulica de Hilux, certo, guerreiros? Esse óleo é para a direção hidráulica daqueles veículos antigos. Olha aí. Faz o seguinte, vamos ficar novamente, tanto o banner quanto o áudio do Rogério Serraglio explicando para nós aí, onde vai o sufixo A. Netão, dá uma olhada aqui nessa linha do tempo aqui dos fluidos. Essa aí é uma linha do tempo mundial, entendeu? Para você ter uma ideia, hoje, os veículos que tem rodando, até o Dexon 2 já é obsoleto. Nenhuma montadora pede mais um óleo que não seja, no mínimo, um Dexon 3. Dexon 3, Dexon 6, Mercon 5, Mercon LV, TF mais 4, entendeu? TF mais 3, Mercon. Então, o tipo A, o sufixo A, que é esse aí que ele colocou na caminhonete aí, ó. Ele é da geração de 1957 para 1967. Então, assim, ele já está mais do que Gagá. Era um produto que não deveria nem estar vendendo. Por isso que a ANP está descontinuando esse produto. Ainda existe estoque aí, o pessoal vai terminar, vai finalizar. Mas, por exemplo, hoje, se você me pedir um óleo para a direção, eu vou te mandar um Dexon 3, não mando mais tipo A. A gente ainda tem tipo A, que é um resíduo, mas ele está obsoleto. Esse produto aí não pode aplicar em uma transmissão de uma Hilux nunca. Show de bola, né, guerreiros? Então, senhores e senhores, esse óleo aqui já é óleo, como ele falou, já é obsoleto, fora do mercado. Mas aqui na nossa região tem muito maquinário antigo, muito caminhão, muitos tratores para carregadeira, essas coisas que ainda usam esse tipo de óleo aqui, certo? Grande senso, talvez não seja mais necessidade, mas aqui ainda existe. Mas o óleo que vai aqui, o Repsol é um Dexon 3 semisintético que a gente usa aqui. Esse é um ATF-A, que já fiz a técnica dele, e mineral, olha aqui, ó. Óleo lubrificante mineral de coloração vermelha, recomendado para transmissões mecânicas, sistema de áudio, direção hidráulica automotiva. Enfim, mas não é para essa exigência de uma direção como o da Hilux. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Queria deixar isso aí, que às vezes essas coisas acontecem, e acontecem de duas vezes, né? Vamos lá, guerreiros, começando a gorfada! Vocês viram como está saindo esse óleo degradado, certo? Como está saindo. E aí eu falo para vocês, né? Eu falo para vocês, 69 mil quilômetros, o famoso 70 mil quilômetros, guerreiros. O óleo de câmbio, o óleo de câmbio, a cor, depende da cor. Todo lubrificante é quilômetragem. Que é todo lubrificante e quilômetragem, em todo. Mas no câmbio, a cor influencia, sim, no estado do óleo, devido ao seu funcionamento ali, aqueles discos de composites que vão dentro do câmbio. Vocês viram o ímã como é que estava. Então, durante o vídeo eu falei de algumas cores de óleo diferencial, mas aqui, aquilo tudo é um conjunto de fatores que você vai alinhando para montar um diagnóstico da necessidade de troca de óleo. Beleza, guerreiros? Então, neste caso aqui, ó, neste veículo, 69 mil, 70 mil km. Vamos ver, 69... Ó, trocou a pastilha também, guerreiros. 69, 907, 70 mil. Ó, trocou a pastilha de freio. Então, senhores e senhores, você... A gente fala sempre com 80 mil, né? E o veículo com 70 mil, olha como é que estava já o ímã e o óleo do câmbio. Vamos fazer, vai fazer a diálise aqui. Aí, na última gorfada, quando for terminar, a gente volta a filmar, vamos mostrar como é que fica. Beleza, guerreiros? Vamos lá para a última etapa da diálise, guerreiros. Olha a quantidade de óleo que saiu. Vocês lembram que começou com essa bandeja totalmente vazia e agora está aí, ó. Está abastecendo ali. Minho, chinês. Eu dei uma gorfada. Olha lá, senhoras e senhores. Olha lá. Olha o 100% trocado. Olha o menino chinês que o capricho dele vai pôr no... no vitrinho, guerreiro. Olha lá. Na copa de pé, que... Esse menino chinês tem a hora que me surpreende, guerreiro. Show de bola, guerreiros. Esse é um serviço top gun. Vamos finalizando o protocolo águia, senhoras e senhores. Olha aí, peitos de aço lavados. Isso que foi até pintado, ó. Sensacional, né? Cártel do câmbio. Troca dos fluidos. Pastilha. Ah, trocamos também aqui, guerreiros. Precisamos da troca do sensor do ABS. Vai fazer. Troca do sensor do ABS. Irá fazer. Ou já fez? Já fez, ó. Aqui, ó. O sensor do ABS desse lado aqui também estava arruído. Aquele negócio do cicote ali. Aí o sensor do ABS precisou trocar. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vídeo de sabadão. S10 Flex. De inscrito. De parente do inscrito. Preto, lá do Paraná. Ô, preto, aquele abraço aí pra você, viu, cara? Aquele abraço. Ele falou pro nosso cliente vir aqui. Aí, eles vão ser o seguinte. A camineta tá pronta. Aquela SW4 ali tá pronta. Eu vou testar ela amanhã. Vamos fazer setinha. Aí nós encerra com aquela SW4 ali. E aí a gente parte pras perguntas. Como é que ficou a SW4 lá, beleza, guerreiros? Show de bola, né? Olha aí, belíssima caminhonete, guerreiros. Quem tá pensando em comprar uma caminhonete Flex, eu vou de S10, hein? Eu vou de S10. É verdade. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos fazendo um RTC aqui. O cliente pediu pra gente dar uma volta na caminhonete. Ele falou assim, ó. Faz a revisão pra mim. E aí você dá uma volta nela e vê como é que tá a caminhonete. Vê se tem algum barulho. Enfim, dá uma volta e faz um diagnóstico pra mim. Estamos andando aqui já, guerreiros. Eu vou falar pra vocês, hein? Que sensacional você tá de raio do SW4. Sensacional. Eu tô com ele mesmo aqui. O copiloto. Falei, copiloto. Navegador. Navegador. A revisão tá saindo toda do jeito que foi planejado. É isso aí. Eu entendi que ele tá mais certo, né? Que ele tá mais certo. Hoje eu não tava falando nada. Ele tá certo. Igual um bote de embarcado. O que foi, pai? Ah, porque ele não tinha o que falar. Agora tem. Aí a gente vai falando. Ele dá umas respostas, né? Muito bem, guerreiros. O relógio. O clássico relógio da Hilux. Tá no horário correto. Sério? No meu são o 8h30. Então eu vou adiantar o do cliente pra ele não perder a hora, né? Eu vou deixar o 8h30 também do cliente aqui. Não vai jogar por causa disso. E aqui, guerreiros. Olha só que interessante. Eu vou colocar na câmera de ré aqui, ó. Olha lá. Câmera de ré está suja. Tá vendo? Muito bem. Vamos lá limpar ela? Então vamos. Vamos lá limpar essa câmera de ré. Certo, guerreiros? Vamos limpar a câmera de ré. Está do 4h aqui do cliente. Vamos lá. Show de bola. Aqui, ó. Isso que vem aqui deve ser. Cadê? Cadê? Aqui. Vamos limpar a câmera de ré aqui, senhoras e senhores. Vamos lá agora. Vamos ver como é que ficou a câmera de ré. Se melhorou a visão. Já está ré aqui. Ai, que beleza, hein? Hã? Que beleza, senhoras e senhores. Então é isso. Este é o protocolo águia. A gente vai além do que o cliente pediu pra gente. Ele nem falou da câmera de ré, mas eu sei pra testar ela. E vi que estava suja. Então a gente já parou aqui no nosso loteamento que a gente anda aqui pra testar. Tá vendo, guerreiros? Eu já ensinei pra vocês, né? Vai testar um carro. Busque um loteamento. Está em fase final de implantação. Pra quê? Pra não ter... Pra não ter... É... Ter o mínimo de movimento possível, beleza? Ter o mínimo de movimento possível. Show de bola, guerreiros? É isso aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, guerreiros. Agora... Como eu falei, a gente encerrar com o SW4. Tá pronto. Vocês viram aqui. Protocolo Águia. Vamos começar o momento mais esperado da semana. Isso, pai. Vamos... Vamos começar. O pergunte americano Netão. O pergunte é o encarregado do senhor Luiz e é o perito Mig. Fala assim, pai. Pra nossa alegria. Pra nossa alegria. Não, mas fala com mais... Pra nossa alegria. Vai, cantando, vai. Pra nossa alegria. Eu sei, eu sei. Você falou assim, Netão. Você não falou a quilometragem da SW4, Netão. Como eu fiquei na dúvida agora se eu falei, se eu não falei. E tem aquela placa na dúvida, na ultrapasse. O que é melhor fazer? Falar novamente a quilometragem. Se eu não falei. Se eu falei, você memoriza. E se eu não falei, vamos deixar falado. Entendeu? Vamos lá, guerreiros. Então, vamos acompanhar o despertar de uma SW4 através do painel. Da belíssima ilustração do painel. Ou melhor, animação do painel. 87.589 quilômetros rodados. Show de bola! Bora lá! Tá saindo aí? Tá. Sorria, pai. Sorria, pai. Sorria, pai. Tem que ser no vídeo comigo, pai. Sorria, vai. Não, vai, bonito. Fiquei isso, tu, sabe? Vai, vai. Sorria. Sorria. Aê. Vai, pessoal. Agora vai. Sorria. Sorria. Aqui também, vai. Sorria, vai. Sorria, vai. Big, vamos lá. Disposto de apresentador, amigo. Agora você tá uniformizado. Ó. Vai. Sua coisa. É assim? É. Vamos lá, vamos lá. Dizinho de saber. Tá gravando? Tá, vamos lá Grande momento Vamos começar mais um vídeo de sabadão Com um carro de inscrito nosso Um BDA sensacional, né Guedes? Acontece essas coisas que a gente consegue explicar, né? Um inscrito nosso do Paraná Preto, aquele abraço, cara O preto lá do Paraná tem um parente aqui Em Terra Nova do Norte E aqui em Terra Nova Ou é Santa Helena Terra Nova mesmo, Terra Nova Aqui Pra frente um pouco o Sinop E falou, rapaz, precisamos de serviço, vai na Águia aí E eles precisaram e trouxeram a S10 aí Guedes Olha que sensacional Olha que sensacional Nota 10, né? E eu acredito que essa S10 Com 69 mil quilômetros 70 mil quilômetros Um óleo de câmbio daquela maneira O imã totalmente tomado de borra Acho que ele lançou por terra Qualquer dúvida da quilometragem E da necessidade de trocar um óleo de câmbio automático De 0 a 80 mil, beleza Guedes? É 80 mil no máximo A partir dos 80 mil Aí tem que ser de 50 e 50 mil, beleza? Mais uma novidade que temos ali Olha Olha o apresentador Olha o apresentador Mostra ali o apresentador Vai lá pé dele Mostra o apresentador Olha lá Olha o apresentador Mostra a manga O apresentador Que eles verem o novo desenho da manga Olha aqui Olha aqui o netão na manga Olha as costas ali E essa bonha dele aí A bonha do perito MIG Já é dele Já mostra o perito MIG Cadê? Olha aí E ele é um verdadeiro Modelo, né? Olha aí Olha só Agora aí Vocês pediram Então tá aqui O MIG Com seu uniforme Agora Que todo mundo pediu Tá aí o MIG Encarrado na orelha Guerreiros E toda essa alegria Toda essa empolgação Eu acho que o gamer Fica um pouco O coração partido agora Semana que vem Não teremos vídeo sabadão Não, netão Não, fica isso Não terá vídeo no canal Não, netão Não, netão Aí você aproveita E faz Uma maratona Dos vídeos antigos Mas eu Garanto não Eu vou me esforçar Para postar o vídeo Vídeos Todo dia Da feira Automec Olha só isso aqui Olha que beleza Recebi um convite Da Kayaba Pessoalmente A Gelsa me mandou Certo? A Gelsa me mandou E o É o É em japonês Guerreiros Guerreiros O Tati Tatisuya Satoshi Ele assinou em japonês Guerreiros Olha aqui Recebeu um samurai Da precisão Em nosso templo Oh Guerreiros O templo O templo É o stand Da Kayaba Tá lá Lá na Automec Estamos fechando A parceria Com a Kayaba Interessante E recebi aqui É o elegantíssimo kit De Sake Olha aí Vou ser obrigado A tomar Sake Agora Você pôr Sake Na garrafinha No bojinho E coloca ele No copo Olha só Detalhes Tem Kayaba Aqui Impresso No Sake Olha que lindo Gente Japonês Meio de Japão Acho que eu vou mudar Minha nacionalidade Eu vou virar Neton Japonão Olha isso Kayaba Tá vendo Guerreiro Sensacional Né Neton Eu quero um kit desse Neton Eu curto beber Sake Neton Manda pra mim Olha se eu conseguir Mais um Mais um Esse aqui É meu Vou levar pra casa Olha aqui Fechadinho Beleza Esse é nosso Né Migu É Esse é nosso Foi o pessoal Da Kayaba Que Deus doeu Amor que te dou Beleza Show de bola Guerreiro Então Eu estarei na Automex Se Deus quiser Vai ser um sucesso Absoluto Vou fazer o network Lá Vou estar na Kayaba Vou estar na MG Freios Vou estar na Vai dar Mas ela não vai estar lá Vou estar no Qualquer outro Que já está Repsol Repsol também não vai estar Eu se não me engano É os três que eu estava Lá Na MG Na Kayaba E Enfim Vamos andar Vamos lá andar A vontade Vamos lá andar A vontade Show de bola Ah eu vou tentar Ir na fábrica Da Bardal Sim Vou tentar Fazer uma visita Na fábrica E aí a gente Vai ter um conteúdo Top da visita Na fábrica Beleza Olha só Se tudo der certo Se tudo der certo Eu vou preparar Esse conteúdo Para a gente Show de bola Muito bem Agora Vamos começar Com o momento mais esperado Da semana As perguntas do BDA 4x4 Vamos começar Com o Alexandre Com o gelbo Netão Me tira uma dúvida Qual a diferença Do Max S10 E Max Turbo E qual tem usado A Hilux 15 O gelbo A primeira coisa Que tem que fazer Hoje É assistir A última live Com o pessoal da Bardal Terça-feira passada Esse link aqui Esse card 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 aqui E aí o que acontece Nesse card ali Vai estar A live com a Bardal Que a gente fez Sensacional Uma aula De aditivos Diesel Problemas Soluções Tudo que você Posso imaginar Dito isso O que você tem que fazer O primeiro a usar Após limpar o tanque Você tem que pegar A sua caminhada E levar no fim De confiança Leva com combustível Na reserva Que o diesel Que tem que ser tirado Do tanque Você descarta ele Abastece com o diesel Novo que você estiver usando Ou com o S10 E usa esse aditivo aqui Esse aqui Depois de umas Três fritanteadas Você pode adotar O Max Diesel Para manter a limpeza Ou O Power Diesel Que além de manter A limpeza Aumenta o cetano Do diesel Aumenta a potência Devolve A potência original Portanto, cara Se fosse um gabinete Minha Quando eu comprar A minha Que dava 4, 5, 5 e 5 anos Eu vou comprar Eu vou fazer um tratamento Com esse Depois eu vou adotar esse Beleza? Mas você pode usar Esse aqui também É costo O que você achar melhor Esse aqui Mantendo limpeza Esse aqui Traz uma potência Show de bola? Cícero Soares Cícero Soares Pode fazer balanceamento De roda A camionete Fora dela? Ó Cícero, inclusive Aqui na Águia A gente só faz fora Tá, cara? Aqui a gente só faz fora A gente não faz Na arca A camionete Alguns Dizem Que se você fizer Na arca A camionete Pode dar problema De rodar um eixo Principalmente Com automática Roda um Para sem modificação Roda um cubo Na dianteira Tem a tração Que é diferencial Então pelo sim Pelo não Você tira a roda fora E balanceia Aí eles falam assim Mas quando você balanceia No lugar Você balanceia todo o conjunto Cara Será que esse desbalanceamento Do conjunto Vai fazer tanta diferença assim? O que faz muita diferença E balanceamento Chama-se pneu Pneu borrachudo Esse slamerão Isso aí não dá Balanceamento 100% não Já compro sabendo Não adianta Toda Hilux Que está com problema De balanceamento Que o pessoal está sentindo aí Pode ver que está usando Pneu BF Um pneu BF Bem fora de estrada Então O que manda Como eu sempre assisti Nesse canal aqui Tudo que um veículo tem Tudo que uma camionete tem De potência De eletrônica De controle de estabilidade De segurança Tudo isso É estar ligado ao solo Com o pneu Se não tiver pneu bom Não adianta Pai Constitui o caminhão Eu lembro que você usava Na frente É sempre pneu novo Sempre novo Não põe recapado Na frente O dianteiro sempre novo Não é isso? Na tração colocava Recapado Recapado Truco de tração Ou recapado? Os primeiros Um mês ou dois De recapado Na tração Eu põe lá na cultura Hummm Então você usava Pouco tempo de tração Pouco tempo jogava lá Já jogava lá Mas a dianteiro Eu lembro que era sempre novo É sempre novo Não adianta Aquele recorrer Capado Que não funcione Pelo Num caminhão Até num caminhão Meu pai falou Você sai Com o caminhão Sai devagar Para os pneus se aquecerem É O que acontece Então Num caminhão Até Olha a importância De pneu Num veículo O que Tudo Toda a sua Experiência Sensorial Ao pilotar Um caminhão Como Essas que a gente Tem à disposição Aí Só será Completa Com pneu De bom estado E de marca E de marca Infelizmente Esses pneus Aí Não todos Mas tem alguns pneus Xing Ling Que eles são Meio ovalizar De fato Tem que é quadrado Ele não é Uma circunferência Perfeita Ele é Meio Meio Um triângulo Entendeu E não dá balanceamento Pneu remote Não dá balanceamento Pneu Ah Tem o remote Não dá balanceamento Não dá Não tem Comigo Eu já trabalhei Com o remote Já trabalhei Com o pneu recapado Já trabalhei Com o pneu Usado da Europa Que vinha enfiado Um dentro do outro Dos containers Não fala comigo De pneu Eu graças a Deus Tenho experiência boa Não é não pai E eu Também tenho experiência Conta uma boa Tem uma Todas elas Só tem que É como ele falou Tem que usar o pneu novo Na frente Alisou Recapa E foi lá no cru Pronto Não pode pneu recapado Ah Esse pneu é da frente Vou pôr aqui não Na frente só novo E balanceado Na hora que colocar Nesse exato momento Estou filmando O pneu da Garbosa Porque as pessoas Perguntam O Medida dele O Valdir Menardi Foi o último Que perguntou pra mim A medida do pneu Então tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó 265 75 16 265 75 16 Beleza General Graber Gostei muito Desse pneu Gostei muito mesmo Beleza Como eu disse no vídeo Esses pneus Meio borrachudo Até assim É um pouco de vídeo Dá balanceamento Às vezes Dá até trabalho Show de bola E aí por que Que eu tô filmando Isso aqui Primeiro pra mostrar A medida pra vocês Mandar um abraço Pro Leandrão Que durante a live Ele me mandou Um print de um vídeo Eu não sei como Que ele achou Um print de um vídeo Do pneu tão rápido E respondeu Vou de medade Certo E aí Falar pra vocês O seguinte Pra ficar claro No Aqui nesse Nesse vídeo A gente tá falando Assim de Pneu recapado Não dá Eu falei Meu pai falou Que no caminhão Pneu novo Na frente Pneu recapado Ou no truque Na tração Truque Aquele eixo morto Do caminhão Da tração Onde tá o diferencial Certo E o truque Aquele eixo Auxiliar ali Eu quero dizer o seguinte Quando eu falei Que pneu remote Nem recapado Nem usado Não fica bom É em carro pequeno E em caminhonete Caminhonete pra baixo Pneu recapado Não funciona Nem remote E nem esses usados Até hoje O pessoal tava Com um pessoal Que monta pneu ali Eles estavam lá Tentando montar Encher um pneu Nesses que vem usado Eles pegam o pneu Aro 3 Pneu 14 Pega o 14 Pra dentro do ar do 15 Dentro do ar do 15 Pra dentro do 16 E assim vai Quando chega aqui Esses pneus Tudo torto Eu olhei e fui pneu usado Por isso que eu falo Pneu gente É novo Se você pegar o pneu Dividir pela quilometragem Que ele faz É um item dos mais baratos Do veículo gente O problema é que as pessoas Não fazem a conta Da quilometragem E já vai pra 20 mil quilômetros Olha aí Olha aí É um item dovinho Então é dos mais baratos Então Guilherme Só ficar claro isso aí Em relação a caminhão Caminhão sim Se recapa pneu E tem que fazer mesmo Porque a estrutura é diferente E um carro De caminhão De pra baixo Não Beleza De caminhão De pra baixo Não faz Esse tipo de serviço Beleza Na minha opinião Montador de pneu Conhecedor da área De undercar de veículos Eu não aconselho Beleza Guilherme Eu acho que vocês estão Perceberam que eu estou Um pouco Desanimado Nesse vídeo Guilherme Infelizmente O nosso cliente Número 3 Faleceu Cara Olha o print da No folheto Da funerária O seu Armando Missassi Cliente do nosso Desde quando eu vi a oficina É o cliente número 3 Ou seja Se a oficina tem 21 anos Faz 21 anos que eu faço Que o nosso cliente aqui Faleceu essa noite E infelizmente A vida É o ciclo da vida Ele estava com problema de saúde Deu-se recuperado Mas graças a Deus Entre aspas No edifício Da graças a Deus No edifício Mas domingo passado Ele fez um almoço Com a família Resoliu todo mundo Eu acho que ele estava Prevendo o que ia acontecer Não sei Fez uma despedida E essa madrugada Ele faleceu Às 3 horas da manhã Beleza senhoras e senhores Então Armando Missassi Aqui os pesos do Netão Sentimento de toda a equipe O velório vai começar Às 10h30 A gente vai fechar Às 10h30 E vamos direto pra lá Ficar a oficina fechada Um tempo Vamos ficar lá Fazendo a presença Em memória do grande Armando Missassi Que foi cliente nosso Por 21 anos Agora Esse é o momento A sentença Que todos temos que cumprir E que a família Fique em paz A família Fique em paz Sabendo que Sabendo que Na verdade É bem melhor assim Os pais Serem enterrados Pelos filhos Essa é a grande Uma das grandes vitórias Da nossa vida Será essa Nós sermos Enterrados Pelos nossos filhos E nunca Ao contrário Então Que em nome de Jesus Que o Espírito Santo Conforte Essa família E Tenha o paz Nesse momento Tão doloroso Beleza Guerreiros É isso aí E Eletrotecna do Clarindão Netão A última do Boris Boris É que a oficina Que oferece De impede De tanque De combustível É picaretagem Aí o pessoal Já sabe Que o Boris Boris Só fala Bobagem Porque vai ter um vídeo De um arranjo Que eu estou gravando Vocês vão assistir Só depois da Automec Eu acredito Ou talvez antes Não sei Mas de qualquer maneira Esse vídeo Guerreiros Tem esse vídeo Eu vou falar Eu vou falar Do Fazer uma comparação Interessante Eu falo assim Tu acha que era Água Perrier Famosa Água Vloss Que vem na garrafia de vidro Toda Fresca Toda renegade Na vida Então Você tomaria Aquela água Com uma gota De esgoto Não né Tomaria uma água Perrier Com uma gota De urina De cavalo Dentro Também não né Você tomaria Uma água Vloss Que um rato Tomou banho Dentro Também não Aí piorou né Mas vocês entenderam Que pequenas coisas Veneno de rato É 90% Fubá 98% Fubá 2% Tricnina Gente O Boris Boris Fala algumas coisas Interessantes Mas ele tem Muita mentirada Muita falsa informação Muito de serviço A sociedade E o pior dele É que ele coloca O dono do veículo Contra os mecânicos Ele na cabeça dele Não existe mecânico bom Vez ou outra Ele faz uma culpa Ele tomou uma secada Da Ina Da Kepler O pessoal que faz A Ina A Luke A Sheffler A Sheffler Ele tomou uma secada Na carta que a Sheffler Devolveu pra ele lá Da mentira Que ele contou Que o tensor Não é pra tocar Com a corredentada Ele é maluco A Sheffler Nunca disse isso Ele disse no vídeo Que entrou em contato Com a Sheffler Que entrou nada A Sheffler Desmentiu ele E falou que a Sheffler Não duvida Da autonomia Dos mecânicos do Brasil Mas o Boris Boris Duvida Então gente Vocês viram os tanques Aqui Quantos tanques Você já mostrei Nesse canal Aqui Vocês querem ficar Com a realidade Ou com o Boris Boris Você prefere o que Boris Boris Ou a realidade Realidade Aí O que o Mickey Prefere a realidade Gabriel Morekson Todas as Hilux Fazem esse barulho Do cinto A minha 2023 É igual Melhorou Depois que eu falei O picape Comfort Olha aí Que rir No vídeo dessa passada Eu mostrei um barulho No SW4 Que o cinto De segurança Fica batendo ali Na moldura Da coluna V ali Tô, 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 tô Tô, 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 tô E aí No Gabriel Que é um raio-lug Que também bate Eu ensinei a dica De você colocar Você instala ele Na fivela Do cinto E ele falou Que com o picape Comfort Melhorou Gente Eu falo pra vocês aqui Alguns chamam o picape Comfort De ilusão Disso, daquilo Cara Pra mim Essas pessoas São seguidores De Boris Boris Porque eu falo Por uma experiência Que Deus me deu Tinha duas bandeirantes aqui As duas tem vídeo Do canal Aqui as duas de transmissão Lembra? Duas bandeirantes de transmissão Uma delas É esse aqui Aquele vídeo ali A outra Nesse Nesse vídeo Que o Miguel apontou Ela tinha aqui De conforto Na frente e atrás Ele colocou na dianteira Na traseira Quando a gente saiu Pra testar a caminhonete Que caminhonete macia Bandeirantes macia O segundo A caminhonete Esse outro vídeo aqui Nessa outra caminhonete Não tinha E eu testei As duas Que vieram No mesmo período Fazendo os serviços Meu amigo Que diferença Então o Picape Comfit Pra quem não gosta Não instala Gente Não instala Entendeu? Não instala Mas o que funciona Na maioria dos casos Funciona Aí tem Que relacionado Ao amortecedor Que tá usando Tudo Beleza? João Imóveis Sem dúvida Um dos melhores vídeos Do BDA 4x4 Vou resumir duas palavras Parabéns Grande abraço Deutão Palavra de sabedoria Sempre é bom ouvir Quando você ajuda Os mais pobres E mais necessitados Você está alimentando A sua alma Parabéns João Imóveis Parabéns Parabéns E olha só Que interessante O João Imóveis Falou isso Num vídeo Que é assunto Off top Do nosso canal Nosso canal A temática É caminhonete 15 de 4x4 E Eu fiz um vídeo Porque eu não aguento Mais as pessoas Perdendo dinheiro Com criptomoedas Cara É cada mentira As notícias E a Big Data Do Youtube Porque eu coloquei Um vídeo de criptomoedas E pesquisei Para falar sobre o assunto Agora vive mandando Notícias de criptomoedas Para mim Chegou um ali Segundo especialistas Três criptomoedas Vão aumentar 189% Aí você fala assim Poxa Vai aumentar 189% Vai ganhar um dinheirão Mas as criptomoedas Mas as criptomoedas Elas valem Meio centavo Se elas vão aumentar 189% Vai virar Um centavo e meio Entendeu? É coisa absurda É coisa assim Que eles cospem Na cara das pessoas E falam Imbecis Acreditem nessas Basófias aqui Vocês acreditam Boris Boris Já que você acredita Em Boris Boris Aplica em criptomoedas Também Bom Gostei E eu espero Que esse vídeo Ajude pessoas E no vídeo Tem uns picareta Lá Fazendo propaganda Com criptomoedas Eu não tirei Eu deixei lá Eu excluí Mas não deixei Porque eu quero ver Se você vai escolher Acreditar em quem? Na pessoa Que quer o seu bem E não está interessada Em nada Ou nos picareta Que querem Sacar seu dinheiro É verdade Joaquim Bisnetto Isso não foi uma live Foi uma aula Parabéns a todos Obrigado Joaquim Pessoal Mais uma vez Falando da live Que a gente fez Terça-feira Como eu já apontei O card dela Ela não aparece de novo Mas é a mesma card Que eu apontei pra vocês Então A live da Bardal Com o tema De biodiesel Está sensacional Duas horas e meia De puro conteúdo Puro conteúdo Beleza? Se você não assistiu Assista novamente Não perca a live E eu vou assistir De novo Eu vou assistir De novo Essa live aqui Vou botar Xiluiz pra assistir Também Fala assim Tudo anda bem Com Bardal Tudo anda bem Com Bardal E ele canta Faz o instrumento Vocês dois Vai lá Quando eu fizer 3, 2, 1 Os dois falam Tudo anda bem Com Bardal Cantando Vai Pera aí 3, 2, 1 3, 2, 1 Show anda bem Com Bardal Olha aqui Você tem que mandar Um cachê Para o Migue Para o Sr. Luiz Aqui Para o querido Migue E para o encarregado Do Sr. Luiz Jorge Luiz Cury Então O que é esse kit de conforto Eilo Aqui Essa peça aqui Ela é instalada Na suspensão traseira De uma camionete Qualquer Na grande maioria Menos a Maroc Todas as outras tem Como ele é um chumelo articulado Ele confere maciez Na suspensão traseira Devido A uma articulação a mais Aqui Que neutraliza Aquela Aquele Curso mais seco Da suspensão Portanto Esse é o kit de conforto Esse aqui É de uma Hilux E ele é maior Você está vendo aqui Que é bem grandão Esse é o outro Que esse é um lançamento Com kit de altura Já vem com lift Essa peça aqui Beleza Então Isso aqui Que é o kit de conforto Uns gostam Uns odeiam Cara O Ron vai seu Né Então coloquei Não gostei Bom Eu já botei aqui Depoimento de que eles colocaram E colocam todas as vezes Colocou uma vez E agora Todo esse troco de camionete Coloca de novo Aí você decide Colocinho ou não Beleza Mas é esse aqui José Peretti Peretti Tem um app MPI Que o indicado O óleo 5W40 E o cárter Tem capacidade De 3.3 litros Posso usar A Bardal B12 Premium Ao invés de Bardal B12 Plus Já que seu grau de produção É maior 90% B12 Plus 75% O rótulo da Bardal B12 Premium Diz que é indicado Para motor de flex Injeção direta Então seria o ideal Já que é indicado Já que é indicado Para os modificantes sintéticos Se usar o óleo 0W40 Que também consta O mandor comentário Posso usar o Bardal B12 Premium Aí eu mandei Eu mandei essa pergunta Para o Maurílio Da Bardal E ele respondeu O áudio E está aqui A resposta do Maurílio Beleza? Então escuta o Maurílio aí Neto, beleza? Vamos lá Para todo carro Injeção direta Mesmo que não seja Turboalimentado É indispensável A utilização do B12 Premium Devido ao fato Da redução de atrito O pacote Aditivo adicional Né? Esses carros Geralmente eles trabalham Com a taxa de compressão Na câmara de combustão Maior Do que os motores normais Então Consequentemente É indispensável A utilização do B12 Premium Tá? Ele tem uma tecnologia Mais avançada E mais atual Para esse tipo De veículo Agora em relação A alteração Da viscosidade Aí tem que consultar O manual do fabricante Tá? Alguns veículos Da Volkswagen Realmente dão Opção do 0W40 E alguns Não dão essa opção Do 0W40 Aí tem que consultar O manual do fabricante Porém Todavia Independente Da viscosidade Que vai no óleo Lubrificante Se é o 0W40 Ou o 540 Que ele vai utilizar Fala para ele aditivar Com o B12 Premium Ele vai sentir O motor mais macio Ele vai sentir Vai diminuir menos O desgaste do motor Uma série de fatores Aí que contribui Beleza José? Viu ele falando aí? Então Eu te aconselho De manter o 5W40 No seu motor E mais um Vardal Mais indicado Como ele disse Para você Beleza? Guerreiros Agora eu estou Naquele momento Naquele momento De as pessoas Falando assim Não existe mais mecânico Só existe trocador De peça Entendeu? E aí Eu pergunto Quando se arruma a peça As pessoas falam É melhor que a trocada Aí o Luiz Carlos falou assim É melhor trocar o espelho Ele nem sabe A mão de obra Que é para trocar o espelho Se ele soubesse A mão de obra Trocar o espelho dele Aí o Júlio Rodrigues falou assim Boa noite família BDA Netão O milionário não realizou Um por ser do espelho Da roda da Hilux Ele realizou Uma verdadeira obra de arte Aí vocês vêem O Júlio Rodrigues Ele entendeu Gostou E ainda chamou de obra de arte O serviço do espelho E o nosso amigo aqui Luiz Carlos Falou que tinha que trocar Aí eu pergunto Quando o mecânico Arruma a peça Tem que trocar Quando ele troca Por que a trocadora de peça Mas é claro gente A gente sabe exatamente A hora de arrumar uma peça E a hora de trocar a peça A gente não troca nada Absolutamente nada Sem necessidade A gente só troca a peça Que são necessárias A sua troca Se não A gente tenta consultar Que no caso é no espelho Sem falar que uma peça Tem que pedir E a mão de obra Não compensa E o serviço ficou muito bom Obrigado Então não tinha por que Trocar uma peça Que dava com cedo Era só desamassar Não era uma peça técnica Com uma função Dinâmica De movimentação É uma peça É uma peça imóvel Estática Portanto De fácil manutenção Ali de fácil com cedo Beleza Júlio Rodrigues Obrigado cara Combater de garrado na oreia Igual você A gente precisa desse canal aqui Show de bola Sensacional Fabinho Marco Túlio Netão Tem um S10 Pitbull do Rio e Onze E ela está com problema Na atração Sempre que arruma Estraga A sapata do garfo Foi feita em revisão Em todas as peças E na camionete também Total de garfo Chegou de 17 mil Já É só montar Que estraga Nem chegaram Nem chegam Na atração Basta engatar Para tentar a atração Que estraga Pode ser O que é os atores Que estraga Só o sapato do garfo Marco Túlio Existe um ditado Da vida Que fala assim Que existem momentos Que o ideal É você parar Com o prejuízo Você não pode gastar De 17 mil na atração Não há nada Para gastar De 17 mil Não sei o que está acontecendo Não estou vendo Nem nada Se você tivesse Comprado todas As peças originais Não tinha gastado Isso aí Eu não sei exatamente Que defeito é esse Mas se eu fosse você Eu tirava Esse sistema Completo fora Jogava ele no chão Colocava tudo original Se você estiver insistindo Comprar peças de internet Peças sem procedência Peças de mercado livre No sentido pejorativo O mercado livre É uma empresa séria O problema São as pessoas Que usam O mercado livre Muito mal intencionados Que nem o biodiesel Que nem esse biodiesel Existe o fator Brasil Muito dono de posto Mal intencionado Vai meter o óleo Mais porcaria Que tiver no mundo Lá para vender Vocês vão ver Vai ser Vocês viram Olha os nossos frascos Aqui Esse aqui É aquele furinho Que eu falei para vocês Está vendo Esse aqui Olha aqui É 50% de biodiesel E 50% de decidez Aqui tem 50% De óleo de soja Óleo de fritar coxinha Óleo de fritar batata Você dá batatinha para o Mig? Mig eu gosto de batatinha De franguizão E bife com limão E bife com limão Fala para esse meu almoço aí Arroz, feijão, batata Arroz, batata Macarrão Macarrão também Suco de laranja Suco de caju Então você está vendo aqui Olha só Você consegue falar Que aqui dentro Tem 50% de óleo de soja? 50% de óleo de soja E fazer trem de mudança Então Infelizmente O fator Brasil Cara Eu não sei se você está botando Peça certa Peça reposicionada Peça usada Peça de má qualidade Esse valor que você gastou Eu estou achando um absurdo Para uma sequência de tração Que não está funcionando Você deveria ter ido Na concessionária Levado lá E trocado tudo Eu não sei se o mecânico Está mandando certo Eu não estou duvidando de ninguém Eu estou te explanando As possibilidades do conserto Só que agora Eu acho que não compensa Mais arrumar Compensa, cara Agora você tem que arrumar Vai na concessionária Vai na concessionária Se informa de um mecânico Vai na concessionária Procura de algum mecânico Que saiu de lá Se está trabalhando por conta Ou em outra oficina Leva nesse cara Troca ideia com ele Mostra para ele Mas eu estou Eu acho que tem Algum alinhamento Alguma regulagem Que esse carro está passando Além da conta Por isso que ele está quebrando Não sei Não estou vendo Beleza, cara? Mas é difícil Marcelo Cegalotto Netão, bom dia Vou comprar uma cidade no quarto Às 13h14 já tem a atualização Dos bicos Para a boateia laranja Se eu comprar Vou levar Ela aí para a revisão De São Caetano Para a Sinop Obrigado Show de bola Marcelo Cegalotto Tem a mulher barbeira Que vai falar comigo aqui Fala, Maria barbeira Aparece no vídeo aqui Vem Eu? Ei Marcelo Inclusive, cara Se você comprar Essa camionete Eu acho que eu vou Me sentir uma inveja Branca de você Rapaz 6x4 13h14 Olha 13h14 15h10 9h10 Até uma 11h Uma 11h Linda Netão, você falou Que a 11h é ruim E eu nunca disse Que a 11h era ruim Me mostra Em qual vídeo Eu falei Que a 2011h era ruim Me mostra Alguém aí Faz uma maratona Dos mil vídeos Que a gente tem Do canal E acha lá Onde eu falei O que eu disse Que a 2011h tem Uma sexta exclusiva E talvez Futuramente Pode ser Que você tenha Problemas Naqueles bicos Mais durabilidade Resistência Nunca Olha Quantos bicos 2011h você viu Nós mexendo Aqui Pronto Os 15h Toda hora O bico Mais frágil Da Railroad Os 12h15 Os 12h13 É o pior E os 15h Os 13h 14h15 São os atualizados Marcelo Como estamos Em 2023 Esse que a gente tem 10 anos de uso Eu diria Que se ele não Já foi atualizado Deve ter sido Já foi trocado Pelos laranjinhos Beleza Mas com certeza Já foi trocado Eu tenho quase certeza Mas sim Se é 13h14 Se é 13h14 mesmo Veio atualizado Já de fato Mas Com 10 anos de uso É natural Ter trocado Já por desgaste mesmo Ainda mais Se a pessoa Não coloca o aditivo No tanque Não mantém a limpeza Coloca o diesel adulterado Olha aqui 50% de óleo de sódio Aqui dentro No S10 Parece pai Aqui tem 50% Eu misturei Os outros 50 Tem quantos Eu peguei aqui Eu peguei 250ml De óleo de soja E coloquei 250ml de diesel Espeze aqui dentro Na aparência Deu diferença na aparência? Então Nem baixou Nem subiu Nem mudou Nem nada Aqui ó Vamos ver o que acontece Em cegueiros Se não acontecer nada No nosso período De 100 dias de teste Aí fica até difícil Depois de descobrir Quando o diesel é ruim É verdade Marcelo Araújo É de sua confiança Muito bem Mas eu pergunto Para você Estava tão sujo Assim esse diesel Se estava Ser importante Até o 3.0 Eu já falei Limpeza de tanque É como limpar talher Se lavou o talher Aqui agora Se lavou o talher Aqui E você usou ele Já sujou Já acabou Já não prova Que você lavou Aquele talher Não tem prova Tanque mesmo Se lavou o tanque Se lavou o tanque Combinete nova Zero 3 mil quilômetros Colocou o combustível adulterado Não tem jeito pai Tem que lavar o tanque Lavar e vem lá vai Não importa o que não me dá É zero Combinete zero Sujou tem que lavar Sujou tem que lavar Infelizmente Então eu tiraria o seu tanque fora Eu tiraria Se fosse aqui Eu ia mandar tirar Na garantia Ia ver com a Toyota Inclusive cara É o RTC Tem que fazer O seu veículo Relatório técnico de campo Tem que anotar o seu veículo Mandar para a fábrica Apenas analisar Como que Se esse combustível Afetou alguma coisa E tudo E agora Eu falo para você A fábrica Começa a usar Um aditivo Começa com esse aqui Uns três tanques Adota um desses dois aqui Cotidianamente E E Aquilo que eu falei Que infelizmente Eu poderia defender Eu acho que tem que mudar de posto Ou Falar para o dono do posto Isso aí É de confiança Você tem que ter conhecimento Com o dono do posto Ou do gerente Alguma coisa Conta o caso para ele Se ele é realmente de confiança Ele vai fazer o certo Que é Ô rapaz Vamos verificar Se tem alguma tubulação Curada no posto Já está vendo posto Não tem o risco Você está vendo aqui Você está vendo aqui Entra água Entra água Entra água Então todo ponto está sabendo Os postos Tem um cadernão preto Você tem que anotar eles Aí você tem que fazer uma conta Lá E tem que dar um número Se aquele número Tem que dar um número x lá Se der negativo Essa soma Significa que o óleo Diz está indo Para o meio ambiente Está curado o tanto Está escorrendo Está vazando Aí Se está vazando Está entrando água E Tem que dar positivo Enfim Quem é dono de posto Me lembra aquele caderno Que tinha A Preenchia Fazer aquela conta No final lá Então Talvez O que está acontecendo aqui É que Se o dono Se o posto de confiança Está tendo algum problema Na tumulação No tanque No abastecimento Na estocagem Do posto Eu levaria Até ele Sem arrumar confusão Já falei para vocês Não tem coisa de voo Para a justiça Talmente Se não sai com a caminhonete Glória a Deus por isso Beleza Então Procure isso aí Show de bola E para encerrar O pergunte O mecânico netão De hoje Ao perito Me guio É carregado Do seu Luiz O Rogério De Osasco O SR Cordeiro Fiz limpeza Semana passada Do tanque Da minha frontier Estava sujo Porém Faço uso De bardal Desde os 20 mil quilômetros Pedi para olhar O IR Estava tudo limpo Sem carbonização O mecânico Fez o serviço Ficou admirado Pois minha caminhonete Estava hoje Com quase 80 mil quilômetros Tudo isso Eu venho aprendendo Aqui no canal Com o netão Parabéns Guerreiros O tanque estava Olha só Que caso Sensacional Para a gente Aprender mais um pouco O tanque estava sujo Mas o bardal Não deixou sujar Que essa sujeira Chegasse Até a parte mais importante Do motor Do IGR A carbonização Não estava tão alta Com certeza Por causa do uso Aditivo Claro que o tanque Vai sujar Isso é óbvio Tá com quase 80 mil Tá na hora de limpar mesmo Já ensinei vocês aqui Limpe de tanque 80 ou 100 mil Com esse biodiesel Aí Do 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 Nine Você precisa Do molusco Você precisa Fazer A infraestrutura De 50 mil quilômetros Beleza E aqui Mais uma vez A pessoa A fonte Mais segura E possível Que é o cliente Que é o usuário Afinal O consumidor Do produto Power Diesel Max Diesel S10 Então guerreiros Como a gente Até o O Wesley Baldo daquele que a gente fez com eles aqui Manda limpar o tanque Viu Rogério Mete umas 3 tanqueadas com um desse aqui Ou uns 2 desse aqui, umas 3, 4 tanqueadas E depois você adota Esse aqui ou esse aqui, ó Eu gosto desse aqui, ó E aí, que aquele ali, além de manter tudo limpo Ainda ajuda a nossa carbonização E ainda aumenta a potência, beleza? E assim, nós ensinamos mais um vídeo do BDA Mas não pergunte ao mecânico, né? Então, ao perito dos piques, ao cagar do Sr. Luiz Ah! Sensacional, Guerrero Então, recapitulando Netão, você já falou, Netão Já falei, entendi, vai perguntar Vai nos comentários lá Nos comentários dos vídeos dessa semana E vai ter gente assim É, cadê os vídeos da semana? Ué, não vai ter vídeo hoje? Ou nas postagens da comunidade? Mas tem gente falando isso Entendeu? Eu tô avisando aqui Semana que vem eu vou estar em viagem Vou ver se eu coloco o vídeo na segunda-feira Vou ver se eu venho certinho Se a gente me passa o vídeo na segunda Nos arquivos que eu tenho gravado E aí eu coloco o vídeo na segunda-feira, beleza? Antes de ser rádio, deixa eu falar pra você o seguinte Agora lembra que nós tínhamos o Gerard Aqui como mal-vindo Então, agora nós temos um novo É o Jurandir O Jurandir Jura demais que é sabido O Jurandir Olha as bobagem que eu tô falando no vídeo aqui Certamente é o sabotagem Como pode, gente Dois filhos até o hora de chegar nos beijos E blá, 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 blá Naquele vídeo daquela Hilux Toda contaminada Com tanto Todo pôrdo de combustível Já que o Jurandir é tão sabidão assim A partir de hoje Os mal-vindos Serão também chamados por Jurandir Tá? Chama o Jurandir aí Ô, você que se chama Jurandir E é carrado na orelha Combatente aqui do BD44 Não se sinta ofendido Por usar o seu nome Eu tiro o exemplo do Geraldo Júnior Geraldo lá do Carvão São Geraldo lá em São Paulo Ele me chamou pra ir pra casa de praia dele Ele já me falou pra mim Que me deu de ser mil Ele já mandou presente pra nós aqui Entregou Fez uns copos Nossas tulipas Personalizadas do pessoal E nunca Ele devia rir Toda vez que eu falava Geral Geral Então Se você se chama Jurandir Ria também Fala Pô, tô falando meu nome lá no canal BD Ah, não é não, pai? Isso aí é, pai Certamente que sim Aqui tudo é sério É te elogiando, ó Mas tamo metendo ferro no Jurandir, pai Tamo metendo a nossa peça aí de lado Beleza, guerreiros? Show de bola? Então tá Tá batizado o novo membro Da 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 Do 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 É o É o Geraldo É o Que- 있 É o Nana Quem que era mais ster? Sai Um Montão aí Show de bola O eled Boris O Chef da gangue O Boris É o Chefe É O Gangster Ele é O Gangster O model Bóris Então, semana que foi, vou ver se eu coloco o vídeo da segunda-feira. Vou botar um corte na terça-feira. Aqui vou botar um corte também no domingo. Amanhã cedo também vai ter um corte do BDA, Grito. Vai ter um corte. Vai ter um vídeo de corte da pinça. Isso, vai ter um vídeo de corte da pinça de freio. Montando e reparo na pinça. E aí, semana que vem, conforme for, eu não sei como vai ser o tempo que eu tive em São Paulo. Então, vou tentar colocar vídeos durante a noite ali, no dia da exposição. E eu acho que vai ser vídeo sem edição, sem nada. Vou ver, Guilherme. Cara, acompanha o canal aí. Fica antenado nas notificações. Show de bola? Vamos encerrar mais um vídeo? Vamos encerrar, amigo. Vamos encerrar, onde você vai? Não, volta já. Vamos encerrar. Que fácil queima. Vamos. Vamos. Águia, auto-mecânica. É fácil, é fácil. Vamos. Vamos lá, pai. Vem aqui, pai. Vai lá. Águia, auto-mecânica, 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, se quiser, se quiser, e aqui, e abraçou. Faz queijo. Faz queijo. Olha lá, pai. Essa garrafa da experiência aí. É lá atrás da porta. Cala as outras lá parecidas. Desvagado nessa parte dele. Você não esqueceu não, né? Ali, ó. Cadê o perito? Não vai trabalhar, perito? Fazendo a organização? Não vai trabalhar. Aqui. Essa garrafa ali. Isso aqui. Você vai lá pra casa. Pra casa. Aqui. Abriu a porteira aí? Tem vazão na sala de festa aí, ó. É, guerreiros. Aqui a gente dá o exemplo. Eu já falei pra vocês que eu prefiro os Power Diesel, né? Que ele tem ação dos carbonizantes e tem aquele tapinha na... Na aumento da potência. Mas ele aumenta a potência porque ele devolve a potência original do veículo, guerreiros. Ele não faz um milagre de aumentar a cavalaria do motor. Beleza? Como bem disse o Arlen na live, não existe refinaria líquida. Portanto, vamos abastecer a garbosa aí que pode disso e levar pra encher o tanque agora. Show de bola. Vai lá, senhor Luiz. Carregado. Olha só. A elegância de movimentos, guerreiros. Olha só como ele se concentra. Olha que olhar concentrado. Fazendo um serviço tão importante como esse. Pode virar a garrafa aí pra dentro toda aí. Menos a garrafa, né? O prato que tira fora, pai. Só o líquido mesmo, pai. Beleza, guerreiros? Então tá aqui, ó. Vocês conhecem essa lateral style assim? Beleza? Olha, mostra de novo. Aí, fala assim, vai cantando. Tudo anda bem com bardau. Tudo anda bem com bardau. Aí, bardau. Contrato do senhor Luiz encarregado, hein? Tudo anda bem com bardau. Tchau. 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 E aí